Agora, comigo aqui de volta ao Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria e a presença do professor advogado da área previdenciária, Paulo Bacelá. Bom dia! Paulo Bacelá, o advogado popular. Bom dia, professor. Bom dia, Luzenor. Mas é professor também, né? Pois é, hoje, esta semana, professor Paulo Bacelá, eu recebi assim, olha, Luzenor, você e o Paulo Bacelá são verdadeiros professores na área da Previdência Social. Um ouvinte que nos ligou para dizer isso. Então, vamos nesse caminho. Então, não falei errado, né? Paulo Bacelá, estamos aqui para conversar com você e com os nossos ouvintes que nos encaminharam ao longo da semana muitas dúvidas sobre a área da Previdência Social. A primeira pergunta vem de longe, mas mostra aí a credibilidade e a confiança que as pessoas têm no Alerta Geral. Edivânia, em São Paulo, diz o seguinte, tem uma prima que está atrasada no Simples, nunca trabalhou registrada, morou em São Paulo e hoje tem 10 anos de sindicato rural, tem cadastro ambiental, ITR no nome dela, tem DAP e cadastro na EMATES para receber sementes. Ela está hoje com 54 anos de idade e pergunta, a minha prima pode se aposentar como agricultora? Olha, Luzenor, ela tem 54 anos, a agricultora se aposenta com 55, mas precisa de 15 anos de atividade rural. Se ela estiver computando os 10 anos que ela paga de sindicato com o tempo que ela exerce atividade rural, não poderia se aposentar agora porque tem esses 10 anos apenas, precisaria ter 15. Mas ela diz que tem também um período no Simples, quer dizer, pode ter um período aí de contribuição como empresária antes de exercer atividade rural, poderia somar esse tempo, se desse os 15 anos, com 55 anos ela pode se aposentar, aliás, ela não poderia se aposentar também com 55, porque aí estaria juntando o tempo rural com o tempo urbano e aí somente se aposentaria com 60 anos de idade. É interessante essa sua resposta, professor Paulo Parcelá, porque me leva a reflexão sobre esse contexto que você fala em relação à chamada aposentadoria híbrida. Quando as pessoas, homens e mulheres, que dividem atividades no campo ou que em determinados momentos atuaram na área urbana, com carteira assinada ou como microempreendedores individuais, e tem outra parcela de contribuições via contribuinte especial da Previdência Social, O que prevalece, professor Paulo Parcelá, nesse caso, é a regra da aposentadoria urbana? É, a idade da aposentadoria urbana, né? O tempo é o mesmo, 15 anos, tanto para atividade urbana como rural, só que o rural, não existe a exigência de haver os 15 anos como contribuição, seria 15 anos com a comprovação da atividade rural. Mas como não tem os 15 anos, você pode juntar aquele tempo de contribuição para fechar os 15 anos, porém, aí passa para a idade urbana, que seria 62 anos de idade, me corrigindo, porque eu falei 60, mas 62 anos de idade. Logo no início do Alerta Geral, eu quero deixar um recado para você que tem dúvida nessa área da Previdência Social. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Do Cariri, professor Paulo Parcelá, chega a pergunta do Moésio Ribeiro, que nos acompanha pela FM 106.5. Tenho 55 anos de idade, trabalhei 10 anos em São Paulo, e há 15 anos trabalho como motorista de ambulância, recebo insalubridade. Quanto tempo eu ainda devo trabalhar para que eu possa me aposentar? Se ele tem 15 anos como motorista de ambulância, mesmo assim, poderia-se pensar na atividade especial desses 15 anos, por conta da exposição, talvez, dos agentes biológicos. Teria que ter o PPP para apresentar essa exposição a agentes nocivos. Teoricamente, no INSS, poderia ser difícil a concessão, mas, judicialmente, poderíamos buscar esse acréscimo de 40% em cima desses 15 anos, que daria aí pouco mais de 2 anos. Com os 10 anos que ele tem... 40% em cima de 15, professor Paulo Parcelá, dá 4, mais 2, dá 6 anos. 6 anos, desculpa, 6 anos. Ficaria 10 mais 15, 25, com 6, 31. Então, também não fecharia o tempo de contribuição necessário. Então, possivelmente, aí, para o Moésio, essa aposentadoria dele só se daria com 65 anos de idade. Está aí a resposta, Moésio, dada pelo professor Paulo Parcelá. E se você ainda ficou na dúvida, reenvia a pergunta aqui para nós, que nós temos o maior interesse em atendê-lo e atender os nossos ouvintes. Silvânia, em Capistrano. Gostaria de saber, professor Paulo Parcelá, falar o que significa CID, 10, código 50. É um atestado que é recebido o meu médico. Eu vou ficar recebendo até o final dos meus tratamentos. Eu acho que a pergunta dela é sobre o pagamento de benefícios. Vai continuar recebendo, professor Paulo Parcelá? O que é esse código CID? Aí ela diz C50. C50 é o que, professor Paulo Parcelá? Câncer de mama. Câncer de mama. Câncer de mama teria que ver a questão da continuidade da doença. Então, se ela tratou, se ela teve a recuperação. No INSS, eu já tive casos de serem negados benefícios para quem já tinha se recuperado de câncer de mama. O INSS entende que ela não tem capacidade permanente. Então, teria que ver realmente o laudo para saber se ela teria direito ou não a ter a continuidade do benefício dela. Dúvida do André Ribeiro em Fortaleza. Minha esposa recebe o Bolsa Família. Se a mãe da minha esposa, ou seja, a minha sogra, passará a procuração para a minha esposa, ela vai perder o benefício do Bolsa Família? Não, porque o benefício não é dela. Ela estará apenas como representante legal. Então, isso não tem problema. Resposta segura, André Ribeiro. E você pode mandar o seu recado. Estamos com a linha aberta. É o 085-99273-4353. Mariana, também em Fortaleza. Tenho 47 anos de idade e trabalho na agricultura. Sou associado ao sindicato. Mas deixei de pagar há 15 anos. Eu gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, o que devo fazer? E com quantos anos eu posso me aposentar? Olha, a trabalhadora rural vai se aposentar com 55 anos de idade. Se ela tiver comprovação dos 15 anos de atividade rural. Porém, ela precisa estar trabalhando na atividade rural no momento do requerimento. E o pagamento do sindicato não é prova de que ela está trabalhando. Então, ela precisa ter comprovação com documentos materiais do exercício da atividade rural quando tiver os 55 anos. Se ela estiver trabalhando até os 55 anos e ela provar esses 15 anos e provar que ainda trabalha, ainda exerce na atividade rural e utiliza a atividade rural para sua sobrevivência, exclusivamente da atividade rural, ela tem como se aposentar dessa forma. Professor Paulo Bacelar, mas pelas informações, a Mariana deixou aqui um caminho alternativo para a aposentadoria. E o meu comentário vai ser transformado em pergunta para você. A Mariana hoje está com 47 anos de idade. Não tem o amparo do INSS. É negócio para ela decidir o seguinte. Opa, ouvi do Luzenor de Oliveira e do professor Paulo Bacelar que eu deva me enfiliar ao INSS. Com 47 anos de idade, professor Paulo Bacelar, se ela pagar como, por exemplo, dona de casa, aos 62 anos de idade ela se aposenta, não é isso? Vale a pena? Não, Luzenor, porque ela teria, se ela pagar com 47, ela vai se aposentar com 62. Idade da mulher para se aposentar? Faltaria quanto tempo? 15 anos. Teria 15 anos para ela contribuir como facultativa. O fato dela pagar como facultativa também não impede ela de exercer atividade rural. Ela poderia pagar como facultativa, como a legislação, ela permite o trabalhador rural pagar facultativamente. Então, ela manteria a qualidade segurada dela, mas se ela ficar trabalhando na atividade rural até o 55, porque ela diz que está trabalhando, trabalho na agricultura, sou associada ao sindicato, mas ela parou de pagar. Quer dizer, ela está filiada, está trabalhando como agricultura, porém ela não está pagando o sindicato. Se ela comprovar que ela trabalha na agricultura mesmo sem pagar o sindicato, ela se aposentaria mais cedo, com 55 anos, então precisaria pagar como dona de casa. Ou seja, professor Paulo Bacelá, se a Mariana tem provas que dão certeza da atividade rural, então ela já tem esse tempo aí que pode chegar lá nos 55 anos de idade e pedir a aposentadoria independente de recolhimento para o sindicato dos trabalhadores rurais. Perfeito, porque o pagamento ao sindicato não é contribuição previdenciária. Mariana, espremi, espremi aqui o Paulo Bacelá, entendi bem direitinho e espero que você também tenha compreendido essa resposta. Valdeir Rodrigues em Araripe, onde é que fica mesmo Araripe, hein, professor Paulo Bacelá? Na Serra do Araripe. É, olha aí, ó, bem facinho, não precisou nem de consulta aos universitários. Ele quer saber, quero saber do doutor Paulo Bacelá, se já posso pedir minha aposentadoria. Hoje estou completando 40 anos de contribuição. O Valdeir tem mais tempo de contribuição ao INSS do que a minha idade, professor Paulo Bacelá. Aí ele diz, vou fazer 59 anos de idade em março de 2023. Sou funcionário público do Estado na Secretaria de Educação. Dê uma boa resposta e diga que ele está perdendo dinheiro. Olha, com 60 anos, hoje ele estaria 99 pontos, mas ele é servidor público. Então tem que ver se esses 40 anos é como servidor público, se ele tem mais de 30 anos como servidor público, 20 anos, não, 35 anos de contribuição ele tem, 20 anos como servidor público, no serviço público ele deve ter, que se fosse os 40 anos como serviço público ele teria, e também 5 anos no cargo que ele está se aposentando, tiver mais de 5 anos no mesmo cargo que ele estiver se aposentando. Com 60 anos de idade, ele já teria direito à regra de transição de 100%. Então teria paridade, teria a integralidade, seria a condição melhor para ele. Ele tem 99 pontos hoje, mas com 60 anos de idade ele teria a melhor condição para ter a aposentadoria apenas com 60 anos lá em 2023. Mas professor Paulo Bacelá, você esqueceu de uma regra básica que você faz questão de sempre usar nas respostas para os nossos ouvintes. Em 2019, quando foi promulgada a emenda constitucional da reforma previdenciária, o nosso ouvinte Valdeir Rodrigues já estava com 37 anos de contribuição e naquele momento 56 anos de idade. Ele não teria que requerer naquele momento a aposentadoria, não? Não, porque é servidor público, Zé, não. Então teria que ter 60 anos de idade já, de idade mínima. O servidor público antes da reforma já tinha a obrigatoriedade de ter 60 anos de idade. Então ele não teria ainda implementado as condições. Se ele fosse do regime geral de previdência, aí sim, ele já teria 35 anos antes da reforma, não teria idade mínima e ele já poderia ter direito a adquirir. Pergunta que chega do Clenildo. Ele não diz onde se encontra, mas a pergunta está redondinha. Eu gostaria de saber quando sairão os precatórios das pessoas que ganharam causa na justiça contra o INSS. É, uma celebra muito grande essa questão dos precatórios. Foi e voltou, o STJ decidiu pagar os precatórios, uma parte dos precatórios, porque vai selecionar quem tem direito a receber e está em processamento. Acreditamos que agora em setembro sairá uma parte dos precatórios. Professor Paulo Bacelar, quando os beneficiários da Previdência Social falam em precatórios, a referência é em relação àquelas causas de até 65 salários mínimos? Mais de 60 salários mínimos, porque até 60 salários mínimos o processo tramita nos juizados especiais federais e os precatórios são ações que versam no valor da causa, antes do ajuizamento, versam em valores maiores do que 60 salários mínimos. O que é? Como é que é calculado o valor da causa? Você pega o atrasado daquele benefício, estamos falando em previdenciário, e tem também mais 12 meses para frente. Então ele calcula quanto ele vai receber de atrasado e quanto ele vai receber de um período de um ano após a data do ajuizamento para frente. Se esse valor for maior do que 60 salários mínimos, o processo é tramitado na Justiça Federal e quem ganhar a ação recebe através de precatórios, que são dívida pública do governo federal, que é pago sempre no ano seguinte, após a confecção do orçamento da União, em julho desse ano, vai entrar no orçamento da União para pagamento no ano que vem. Então, são esses precatórios que os segurados estão esperando. Professor Paulo Bacelar, Fernando Fernandes, em Vase Alegre, ouvinte da nossa FM, Vase Alegre 104.9. Sou comerciante, contribuo há 33 anos, tenho 57 anos de idade, já posso pedir mini aposentadoria? 90 pontos, professor. Pois é, pela carga de pontos, precisaria ter 99 pontos agora em 2022. 2022, aumenta 1 ponto a cada ano a partir de 2023, então o ano que vem vai ser 100 pontos. E acredito aí, fazendo conjecturas aqui, né, Luziano, que a gente sempre faz cálculos de cabeça e sem olhar o cadastro do segurado. Então, vamos considerar que ele tinha 30 anos de contribuição em 2019. Então, se ele tinha 30 anos em 2019, faltava 5 anos para atingir os 35, então ele tem que ter um pedágio de 5 anos, se aposentaria com 40 anos de contribuição e 60 anos de idade, se fosse atingir a regra de 100%. Então, 40 anos de contribuição seria 37 daqui a 7 anos, e daqui a 7 anos ele teria 64, né? Então, seria aí menos do que 65 anos. 64 anos com 40 anos de contribuição, ele já teria direito à aposentadoria na regra de transição de 100%, que seria a melhor regra para ele. A pergunta é longa e quero que você acompanhe bem atento, professor Paulo Bacelar, essa dúvida do Raimundo em Canindé. Fui ao INSS pedir informações sobre como faria para dar entrada na minha aposentadoria. O funcionário me pediu que eu fizesse o pedido de uma CTC, pois no meu quinis existia contribuição da Prefeitura de Canindé. Demorou mais de 60 dias e, nesse espaço de tempo, dei entrada na minha aposentadoria pelo meu INSS. Novamente fui na agência e o funcionário me pediu para cancelar o pedido da aposentadoria, pois poderia contar com o meu tempo de prefeitura e eu poderia me prejudicar. Isso tudo aconteceu, começou em abril. Só que meu tempo de prefeitura, professor Paulo Bacelar, saiu agora, neste mês de agosto. Queria saber se o INSS vai analisar a solicitação da minha aposentadoria a partir do momento que eu dei entrada no novo pedido. E aí, professor Paulo Bacelar, me diga o que é CTC, me diga o que é quinis, porque os ouvintes querem saber também. São as siglas do INSS, né, Luziano? CTC é Certidão de Tempo de Contribuição. O caso, ele foi informado que essa Prefeitura de Canindé era do regime próprio de Previdência, então ele teria que ter uma certidão de tempo de contribuição lá da Prefeitura de Canindé para trazer para o INSS. E o quinis é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é onde está todos os seus vínculos de trabalho. O que você contribui vai para o quinis, vai para o seu cadastro. Agora, veja bem, o que é que eu entendi dessa pergunta? Ele deu entrada na aposentadoria dele, precisava dessa certidão, o servidor indeferiu esse benefício, acho que ele não cancelou o pedido, indeferiu porque não tinha ainda essa certidão. Agora que ele tem a certidão, ele teria que dar entrada de novo no benefício. Então, aquele atrasado, realmente, se ele fez exigência, se o servidor fez exigência, ele não apresentou a certidão de tempo de contribuição e esse benefício foi indeferido, ele agora, com a certidão em mãos, é um novo elemento, um novo documento, ele terá que dar entrada novamente e, dali para frente, ter direito ao benefício com essa certidão. Para contar com o tempo, essa certidão vai contar com o tempo dele e vai atingir, implementar as condições para a aposentadoria somente depois da certidão. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, Raimundo, na explicação do professor Paulo Bacelar, quem dá entrada com a documentação incompleta, ou, por exemplo, no caso da mulher, sessenta e um anos de idade e cinco meses, faltam trinta dias, sessenta e um anos e seis meses, não é isso, professor Paulo Bacelar? E o homem, sessenta e cinco anos de idade, não adianta bater na porta do INSS, olha, eu estou com sessenta e quatro anos e onze meses e vinte e cinco dias de idade. Não adianta, porque vai ser indeferido o pedido. Ou então, sem uma CTC, sem uma carteira de trabalho que está precisando. É essa informação que a gente sempre diz que a pessoa que deve ter uma pessoa para analisar o processo, analisar o que inicia, ver o que é que falta, pedir as coisas antes, para poder, quando requerer o benefício, já requerer com a documentação completa. Ou seja, de forma bem clara, Raimundo, o seu pedido de aposentadoria vale a partir do momento que você deu entrada nesses documentos exigidos pelo INSS. Pertinho de Canindé, professor Paulo Bacelar, em caridade, a Maria diz o seguinte, eu recebi o auxílio doença, mas foi negado, aí coloquei na justiça e o meu advogado falou que ia ser aprovada com a aposentadoria, mas está com dois meses e até agora não recebi nada. É normal esse tempo todo para receber, mesmo já sendo aprovada, nesse caso a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, depende da situação do processo. Se o processo ainda cabe recurso, mesmo você ganhando, você vai ter que esperar o recurso do INSS, mesmo ganhando a justiça, você vai esperar o recurso do INSS para tramitar o processo até o trânsito em julgado, ou seja, para quando não tiver mais recursos. Agora, tem algumas ações que o juiz dá o processo na primeira instância e liminarmente manda o INSS implantar o benefício, independentemente dele recorrer ou não, que são os casos que as pessoas começam a ganhar antes do prazo. E aí, ela vai ficar recebendo benefício até finalizar o recurso. Professor Paulo Bacelar, dúvida da Carla Jamilha em Fortaleza. Minha filha é asmática, tem direito ao BPC? Loas, ela está com 18 anos de idade. Olha, depende das crises, né? Geralmente, pela asma, não. Não dá direito ao benefício. Mas tudo vai depender do laudo médico, como é que é essa asma, se ela é frequente, se ela tem crises, dependendo também do que ela faz, né? Se ela já tem algum curso que ela já começa a trabalhar, então vai depender muito disso. Se ela não contribui e a renda for menor do que um quarto salário mínimo, ela pode pedir o BPC. Mas, para o BPC, seria uma incapacidade de longo prazo, que seja de dois anos. Então, uma crise asmática, para ter uma incapacidade de dois anos, vai depender muito do laudo médico. Eu não acredito muito na concessão de um benefício por essa doença. Ainda sobre o BPC, chega a dúvida do Arcelino, que está em Horizonte. Tem um BPC, Benefício de Prestação Continuada da Minha Filha Deficiente. Se eu arranjar um emprego, o benefício é suspenso? Também para eu contribuir para o INSS sem ser cortado? Esse benefício pode contribuir, professor Paulo Bacelar? São duas perguntas. Boa pergunta. São duas perguntas e duas situações diferentes. Olha só, Luziano. Vou responder a segunda pergunta logo. Se você tem um BPC e você quer contribuir, mas por que vai contribuir se eu tenho um BPC? Tem duas situações. Ou você pode ficar doente, ou ter a sua condição de doença agravada e você seria segurado da Previdência, ou você, se vier a falecer, a sua família terá direito à pensão por morte, porque você está contribuindo. Tem outra situação que você pode contribuir, para você contribuir também, que é aquela pessoa que já tem um tempo de contribuição, mas não atingir os 15 anos, atingir os 14, por exemplo, 13 anos. Faltariam só dois anos para a aposentadoria. Ele tem 65 anos de idade. Pode pedir um BPC ao idoso e ficar contribuindo até completar os 15 anos e se aposentar. Essa contribuição seria necessariamente, obrigatoriamente, como segurado facultativo. O código 1473, facultativo. Aí você pode contribuir. A primeira pergunta, se ele tem um BPC e arranja um emprego, ele pode trabalhar? Luziano, foi criado pelo governo federal, no ano passado, o auxílio inclusão, que a gente quase não fala aqui. O auxílio inclusão é para as pessoas que recebem BPC por deficiência e querem trabalhar. Então, ele vai à Unissé, solicita o auxílio inclusão, que é o quê? Ele cessar o benefício, suspender o benefício dele, enquanto ele trabalha, e ele fica recebendo um valor de metade do salário mínimo, que seria 606, né? 606 reais. 1.212, 606 reais. Metade do salário mínimo, que é um incentivo para a pessoa com deficiência trabalhar. Porque tem uma diferença da deficiência e invalidez. Ele não é inválido, ele é apenas deficiente. Ele pode trabalhar. Mas, se ele trabalhar, o governo suspende aquele BPC dele, que é de um salário mínimo, para o governo ele vai pagar menos, aquele período, e ainda tem a contribuição previdenciária como empregado quando ele assinar a carteira. Então, é um incentivo para as pessoas com deficiência trabalharem. Então, professor Paulo Bacelati, deixa bem contextualizado, contextualizada, nessas regras do BPC Loas. Línea direta do jornal, alerta geral, 085-99273-4353. Juliana, professor Paulo Bacelati, está em Aracoiaba. Gostaria de saber, o meu marido trabalha há mais de 10 anos em uma empresa, e ele está há 4 anos com férias atrasadas. Gostaria de saber o que ele pode e deve fazer para a empresa pagar esses 4 períodos de férias. Lembrando que ele trabalha de carteira assinada. É, Luziano, é uma questão complicada, porque ele ainda está trabalhando na empresa. Porque, se a empresa não paga esses 4 anos, você pode conversar com o pessoal da empresa, de uma forma, dialogando com a empresa, para ver se a empresa paga essas férias. Porque, se não, ele vai ter que entrar com a ação judicial, uma justiça do trabalho, solicitando esses 4 anos, e o pagamento desses 4 anos seria em dobro. Férias atrasadas são pagas em dobro. Mas, aí, ele teria uma lead com a empresa, e não seria bom, porque ele poderia perder o emprego. E, no caso de uma ação trabalhista, em qualquer situação, ele vai receber esses direitos, porque tem lá a carteira assinada. Exatamente. E, aí, não tendo a prova, a comprovação de que ele recebeu as férias, a empresa será condenada a pagar essas férias em dobro. Professor Paulo Bacelar, Dave Vianne, está no interior do Ceará, e diz o seguinte, Minha mãe tem 65 anos de idade, e apenas 5 anos de contribuição para o INSS. Ela já consegue se aposentar? É aquele caso, Luziano. Ela não tem como se aposentar, porque ainda não tem 15 anos de contribuição. Ela poderia pedir um BPC, se a renda familiar for menor do que um quarto salário mínimo, e ela ficaria pagando, daqui a 10 anos, completando os 15 anos, ela pedir a conversão da aposentadoria. Se ela achar que vale a pena fazer isso. José Cláudio, em Fortaleza. Tenho 48 anos de idade, 27 anos de contribuição. Estou trabalhando, completando os 35 anos de contribuição, posso dar entrada na minha aposentadoria? Olha a casca de banana do José Cláudio. Ele tem 48 anos de idade, 27 de contribuição. Mais 8 anos, completa 35 anos de contribuição. Aí é aí que ele pergunta. 48 com 8? 48 com 8, 56. 56 com 35 não se aposenta. Então, qual é a resposta redonda? Teria a idade, o tempo de 35, mas não teria a idade. Olha só. Os 48, 27 anos de contribuição, hoje, teria 24 em 2019. 24 para 35, dá 6 mais 5, 6 mais 5, 11. Ele teria que completar 11 anos de pedágio. 35 mais 11, dá 46. 46. 46 e 27 e 48 mais 11, 59. Então, olha aí, 59 anos de idade, 46 anos de contribuição. Também não teria direito à aposentadoria, porque ele não atingiria os pontos lá na frente e somente com 60 anos teria a aposentadoria com 100% do pedágio. Ok. Qual é o problema? 65 anos de idade. Fechando a conta, ele só vai se aposentar com 65 anos de idade. E aí, com 65 anos de idade, ele vai ter, se continuar trabalhando com carteira assinada. Mais de 40 anos de contribuição, né? Vai ter 42 anos de contribuição. 100%, 104% da média de contribuições de 94 para cá. Então, José Cláudio, respira. Essa condição de 2% para cada ano, Luiz Henor, não chega, não termina nos 100%. Olha que interessante. Se ele tem 40 anos de contribuição, ele tem 100% da média. Mas 42 anos de contribuição, mais 2% para cada ano, 4%, seria 104%. Então, aumenta as porcentagens, não para nos 100%, vai até a frente. A Natália diz o seguinte, professor Paulo Bacelar, meu marido tem 61 anos de idade, 35 anos de contribuição. Eu gostaria de saber quando ele pode pedir a aposentadoria. Olha aí, Luziano, 35 anos de contribuição, vamos para os pontos, que seriam 96 pontos. Regra de transição de pontos, não daria. Também ele poderia ter 35 anos de contribuição e 62 anos de idade. Nessa regra de transição, também não daria. Vamos dizer que 35 anos, ele teria 33, 32 em 2019. 32 para 35, 3 anos, 3 anos de pedágio. Então, ele teria que se aposentar com 38 anos de contribuição. Olha aí, a notícia é boa, 38 anos de contribuição e 64 anos de idade. 64 de idade. Então, Natália, pede o teu marido para continuar fazendo o dever de casa, esperando essa data aí tão especial. E um detalhe, acompanhando o Jornal Alerta Geral pela FM Maior de Baturité, Raimundo, em Juazeiro do Norte, sofri um gravíssimo acidente. Tive perda de um olho total. Hoje recebo um auxílio, mas estou incapaz de trabalhar com a perda do olho. Posso recorrer a uma aposentadoria? Nesse caso, após ter perdido o olho, a visão total, professor Paulo Bacelar? É a visão monocular. A visão monocular não dá direito à aposentadoria por invalidez apenas pela visão monocular. Apenas que eu digo minimizando aí, não é minimizando a condição do segurado. Mas, por si só, a visão monocular não dá direito à aposentadoria, mas ele dá direito a uma deficiência, que ele irá se aposentar pelas regras da aposentadoria da pessoa com deficiência. Agora, tudo é flexível, né? É flexibilizado. Você precisa ver qual é a atividade dele, se for motorista. Então, ele não pode ser motorista. Então, teria direito à aposentadoria por causa de não poder enxergar com os dois olhos. Tudo vai depender da situação do segurado, da idade do segurado, da atividade e do laudo médico. Mande a sua pergunta sobre a Previdência Social para o nosso WhatsApp 085. 992734353 Maria de Jesus em Aracati, professor Paulo Bacelar, onde está na FM Maior o Jornal da Alegria, que nos ajuda a levar o programa aos ouvintes de toda a região do Baixo Jaguaribe. Tenho 55 anos de idade, tenho provas de agricultora. Há mais de 15 anos, eu recebo uma pensão por morte na área urbana de um salário e meio. Eu posso me aposentar? Recebe a aposentadoria pensão urbana para o São Paulo Bacelar de um salário mínimo e meio e quer pedir a aposentadoria rural porque já se enquadra nas condições de segurado especial. É possível? Luziano, isso vai ter que ir para a justiça porque administrativamente, legalmente, a pensão por morte só seria possível para ela se aposentar se essa pensão fosse de até um salário mínimo. Então, isso teria que levar para a justiça. Legalmente, administrativamente, não teria direito à aposentadoria rural por essa pensão ser mais do que um salário mínimo. Então, a briga na justiça. Perfeitamente. Dado o conselho Dona Maria de Jesus do Rio de Janeiro, o José quer saber. Tenho 60 anos de idade e 33 anos de contribuição. Já posso pedir à aposentadoria muitas perguntas com um conteúdo bem parecido, professor Paulo Bacelar. Muita gente aí já passando dos 30 anos e nesse caso, 60 anos de idade, 33 anos de contribuição. O nosso ouvinte José vai esperar os 65 anos de idade? Luziano, mais um registro, um assegurado do Rio de Janeiro falando aí com a gente. Não, José, ainda tem 93 pontos, não teria direito à aposentadoria e vamos para as regras de transição. 33 anos de contribuição, possivelmente ele tinha 30 anos em 2019, faltava 5 anos, pedágio de 5 anos, 33 com 5, 38, 60 com 5, 65, então ele será aposentado com 65 anos de idade, do mesmo jeito, aposentadoria mínima. Só que aí, 38 anos de contribuição, teria uma média de contribuições, um percentual da média de contribuição seria alto. Professor Paulo Bacelar, Jaqueline, em Uruoca, diz que tem uma filha beneficiária de uma pensão e ela quer saber se tem direito de receber o Auxílio Brasil. Ela mora com outras 5 pessoas na mesma casa. Ela sendo beneficiária de pensão por morte, ela própria não pode receber o Auxílio Brasil. Teria que ter um outro membro da família e aí ver qual é o valor da pensão para saber qual é a média da renda familiar. Eu entendi que a filha dela é que recebe a pensão, professor Paulo Bacelar. A filha dela, né? E ela quer saber se ela, mãe, pode receber o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil teria que ser uma renda mínima de 100 reais por pessoa. 5 pessoas, 1.200 reais dividido por 5, seria 300 reais. 440 reais. Talvez, aí teria que analisar, mas por essas informações não teria direito ao Auxílio Brasil. Voltamos a Aracati. Gildene, gostaria de saber se a minha mãe tem direito à aposentadoria pelo tempo de roça. Ela tem 55 anos de idade e nasceu com os pais na roça até a data de 1998. Aí nessa época ela assinou a carteira para o senhor Paulo Bacelar. E ela gostaria de saber se ela tem direito de se aposentar pelo tempo na agricultura. Ela tem 7 anos de INSS, 7 anos e meio de INSS. Eu gostaria de saber, repete a Gildene, se ela tem direito à aposentadoria com o tempo na agricultura ou somente aos 62 anos de idade. 7 anos e meio de INSS e mais um tempo aí na agricultura. Ela teria que computar o tempo de roça e excluir o tempo de carteira assinada e ver se ela comprova esses 15 anos e estar trabalhando na atividade rural até hoje. Então vamos dizer, se ela tiver 55 anos de idade, está trabalhando na roça, exclui o período de carteira, prova que ela tinha atividade rural antes da carteira, prova que ela tinha atividade rural depois da carteira. Se esse período der os 15 anos, ela pode se aposentar apenas com o tempo de roça. Professor Paulo Bacelar, se uma trabalhadora rural tem a carteira assinada, que é o caso aqui da Gildene, quando vai para o INSS o pedido de informação, se aparecem os 7 anos, 8 anos de contribuição urbana, essa contribuição urbana, mesmo a trabalhadora rural ou trabalhador rural tendo a idade e os 15 anos de contribuição de contribuição na condição de contribuinte especial, isso não vai atrapalhar essa condição do trabalhador rural, contribuição urbana, melhor dizendo, não atrapalha a condição de segurada especial para pedir a aposentadoria dentro da idade estabelecida na legislação? Não atrapalha se ela tiver comprovação da atividade rural antes daquele período urbano e tiver atividade rural, prova de atividade rural depois desse vínculo urbano, por isso, o que é sempre bom, um especialista está entrando com um processo desse, porque ele vai fazer o pedido explicando para o servidor exatamente essa situação, olha, eu tenho atividade rural antes da carteira, então aqui as provas são essas, tais e tais, eu tenho atividade rural depois da carteira, depois da assinatura da carteira, eu tenho as provas rurais tais e tais e tais, então ele vai mostrar isso e solicitar que o servidor exclua aquele período de atividade urbana para ela se aposentar com uma atividade rural exclusivamente, foi essa situação, então ela tem 55 anos de idade, está trabalhando atividade rural atualmente, na atividade rural na data do pedido e solicitar essas coisas informalmente no processo para que o servidor entenda o que é que ele tem que fazer. Isso aqui a gente fala muito hoje, eu dou aula, então falo muito isso para os advogados, para as pessoas que assistem nossas aulas, exatamente esse pedido formal que é importante para o servidor entender o que você quer. Línea direta do jornal Alerta Geral 085 99273 4353 Ana Maria em Vase Alegre. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, quanto tempo falta para eu me aposentar? Estou com 44 anos de idade e 17 anos de carteira assinada. Quanto tempo falta para eu me aposentar como agricultora? Olha só, professor Paulo Bacelar. 17 anos de carteira de sindicato. Ah, carteira de sindicato. Corrigida a minha falha aqui. Olha só, é 47 anos de idade, ainda muito nova, né? 44 anos de idade. 44, mais nova ainda. e faltaria 11 anos para ela pedir aposentadoria com 55 anos de idade. Então, tem muito tempo para ela se organizar, juntar a comprovação rural, não só já escutar nosso alerta de sempre, né, Luziano? Não só ficar fiado em contribuir com o sindicato, porque somente a contribuição do sindicato não leva ninguém a se aposentar. Então, precisar juntar provas da partir de agora, se não tiver provas antes. a prova do sindicato seria a prova, mas a partir de agora com outro documento de prova, de EMATES, de IDAP, principalmente, e aí, quando tiver 55 anos, ela poder se aposentar com mais tranquilidade. Ana Maria, foi bem clara a resposta do professor Paulo Bacelar, que serve também para outras pessoas que trabalham na atividade agrícola. Não adianta apenas contribuir para o sindicato dos trabalhadores rurais. É importante que você tenha as provas da atividade no campo que a coloca como a condição de segurada ou coloca como a condição de segurado especial da Previdência Social. Só há esse caminho para a aposentadoria rural. Não adianta achar que a vinculação com o sindicato o protege, a protege para a aposentadoria rural. Mas é importante. Ajuda, ajuda, mas não só isso serve como prova. Mas aí eu acrescento ao que o professor Paulo Bacelar diz, porque é importante você ter esse vínculo com o sindicato porque é uma entidade que pode buscar benefícios para a comunidade. Tem esse lado com respostas para o Valmar em Apuiares. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se tem como excluir uma pensão alimentícia sem a necessidade de uma ordem judicial. A filha já tem 23 anos de idade, não estuda e já trabalha. de forma alguma. A pensão alimentícia é determinada por uma ordem judicial. Então só pode ser tirado por ordem judicial. Você tem que entrar com a ação de exoneração de pensão alimentícia. Isso é sempre com o advogado ou com a defensoria pública e você pode explicar por que que você está pedindo a exclusão dessa pensão porque ela trabalha, já tem 23 anos. Mas aí o juiz é que vai decidir. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Flávia em Pentecostes, bem ali pertinho também de Apuiares, não é, professor Paulo Bacelar? Do lado, do lado de Apuiares. Áreas que você conhece muito bem. Do lado de Apuiares. A Flávia tem a seguinte dúvida. Eu tenho trabalhado seis anos e seis meses e passei 13 anos sem trabalhar de carteira assinada. Voltei em 2019 até a carteira assinada. Se esse tempo sem contribuir vai atrapalhar a minha aposentadoria? Vamos fazer os cálculos aqui, professor Paulo Bacelar. Seis anos e seis meses e de 2019 pra cá mais três anos. nove anos e seis meses de contribuição. A Flávia não diz a idade, mas você pode dizer pra ela quais são as condições pra pedir a aposentadoria. Ela não falou a idade, mas esse tempo sem contribuir não é que vai atrapalhar, ele não vai contar, né? Não tem como contar tempo sem contribuição. E também ela não poderia pagar esse período em atraso, porque também não contaria pra aposentadoria dela. Então, ela vai somar o tempo de seis anos que ela trabalhou, seis anos e seis meses, passou treze anos sem contribuir, então deixou de ser segurada da Previdência por esse período todo, né? E voltou a ser segurada da Previdência em 2019, tendo aí mais três anos de contribuição. Então, nove anos de contribuição, ela só vai se aposentar com quinze de contribuição no mínimo e sessenta e dois anos de idade. Professor Paulo Bacelar, Antônio Luiz, na Grande Fortaleza, trabalhei por dois anos em uma empresa e fui demitido com um período de férias vencido. eu gostaria de saber quanto eu vou receber. Aí vai depender do cálculo do valor das férias, né? Que é um somado de um terço e ainda com o valor em dobro, mas isso ele teria que entrar com ação judicial na Justiça do Trabalho. Maria em Jaguaribe mandou a pergunta pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353 e o sinal do telefone do WhatsApp não apareceu. Apareceu com atraso. Maria em Jaguaribe, tenho um filho com retardo mental de vinte e três anos de idade. Eu o levei para a psicóloga e ela deu um atestado para eu começar a correr atrás de um benefício para ele. Será que o meu filho tem direito para o São Paulo Bacelar? Eu vou fazer o cadastro único do Auxílio Brasil para ficar mais fácil. Será que dá certo para o São Paulo Bacelar? Olha, ela faz o cadastro único. Estava até comentando em outros lugares falando em relação daquela fila que estava tendo por causa do cadastro do Auxílio Brasil que poderia até prejudicar os beneficiários do BPC porque para ter direito ao BPC também tem que estar cadastrado no Cade Único, né? Então ela vai fazer o cadastro único, vai servir tanto para o Auxílio Brasil como para ela também pedir um BPC para o filho dela. Professor Paulo Bacelar, Vanessa, em Paramoti, meu pai é agricultor, há três anos sofreu um acidente no trabalho. Como ele tinha todas as provas, conseguiu um benefício de meio salário. Próximo ano ele completa 60 anos de idade e vai dar entrada no pedido de aposentadoria. Aí a Vanessa pergunta, esse meio salário pode ser incorporado a aposentadoria dele ou vai ficar recebendo um salário mínimo? Será somado, será somado ao valor da aposentadoria. Ele será cessado esse benefício, ele não pode acumular os dois benefícios que esse meio salário mínimo é o auxílio acidente. O agricultor tem direito ao auxílio acidente e quando ele for se aposentar, se ele comprovar que ele trabalhou na agricultura durante 15 anos, continuou trabalhando até os 60 anos de idade, ele vai ter aposentadoria mais esse valor de um salário de meio salário mínimo. Então a aposentadoria dele vai ser um salário mínimo e meio. Professor, essa sua resposta é importante e aí para quem está na atividade agrícola e fica na dúvida vou contribuir, vou mostrar provas ou apenas pagando o sindicato dos trabalhadores rurais terei a aposentadoria garantida? Nós já falamos sobre esses critérios, sobre essas regras, mas reafirmando com essa resposta do professor Paulo Bacelar está demonstrada como é importante você agricultor ter as provas que o condicionam na condição de trabalhador rural porque graças a esse vínculo que o pai da Vanessa criou em Paramuti de juntar as provas, de juntar documentos, de dizer que realmente é trabalhador rural graças a essa situação que ele conseguiu esse benefício por acidente e aí já tem o caminho construído para a aposentadoria rural. Exatamente, ele continua trabalhando mas tem que ter provas da atividade rural independentemente dele estar contribuindo para o sindicato. Carine, em Tianguá, minha mãe tem 60 anos de idade mas nunca o professor Paulo Bacelar apoga o INSS como faço para ela pedir a aposentadoria ela é catadora de reciclagem e também não recebe auxílio Brasil e trabalha a vida toda como catadora de reciclagem como fazer para os seus 60 anos de idade o tempo passou a expectativa é esperar pelo BPC pelos 65 anos e pedir um BPC cuja renda tem que ser menor do que um quarto do salário mínimo se ela é catadora ela declarando a renda se a renda for mais do que 300 reais ela não teria nem direito ao BPC e ao auxílio Brasil no caso professor Paulo Bacelar ela tem direito como catadora ela poderia pedir agora mas essas informações elas precisam ser informadas ao Cade Único ela precisa dizer qual é a renda fazer o cadastro fazer o cadastro no Cade Único e dizer qual é a renda que ela recebe Vitória Itapiúna meu marido trabalha de carteira assinada e eu vou dar entrada no INSS pois o meu filho tem autismo tem alguma possibilidade de dar negado ou seja eu entendo que ela quer pedir um BPC é isso tem possibilidade de dar negado ou dar certo depende dos laudos que você apresentar vai ter que ter um laudo médico é sempre bom aquilo que a gente vem falando desde o início do programa de hoje a documentação completa documentação correta na entrada do benefício não adianta pegar um atestado médico que a pessoa diga que ela tem tem autismo mas não diz qual é a incapacidade que ele tem dizer um laudo médico dizer quais são as dificuldades que ele tem na vida por causa do autismo professor Paulo Bacelar Maria em caridade ou melhor Francisca em Uru Buretama tenho 53 anos de idade e 20 anos de contribuição sofri um acidente o que devo fazer? se foi acidente de qualquer natureza ela deve ou de trabalho ela pode dar entrada no pedido de auxílio doença primeiro que é o benefício por incapacidade temporária e ela teria que ser segurada na previdência social ela tem 20 anos de contribuição mas precisa estar na condição de segurada no momento do acidente ela pode entrar pelo telefone 135 ou pelo meu INSS o pedido de benefício por incapacidade temporária marca a perícia médica e após a perícia que sai o resultado você vai ver se tem direito ou não a esse benefício lógico você vai ter que provar a incapacidade para o trabalho o acidente por si só não dá direito ao benefício tem que ser incapaz para o trabalho agora é importante que ele junte o laudo médico o atestado médico nesse pedido que agora o INSS pode dar entrada pode dar benefício sem a perícia médica presencial você pode ter opção no meio do INSS de juntar apenas um atestado médico e esse atestado tem que ser legível tem que estar legível é uma portaria nova que o INSS emitiu semana passada e esse atestado tem que ter assinatura do médico o nome do médico o carimbo o CID da doença e o período de descanso que essa pessoa terá direito de ficar e essa condição de ser concedido apenas com o atestado tem que ter no máximo de 90 dias de benefício Maria em caridade sou professora da prefeitura tenho 30 anos de contribuição e 51 anos de idade quando poderei me aposentar? já tenho 30 anos de contribuição mas não tenho ainda 60 anos de idade que seria 55 anos de idade que seria necessário para a aposentadoria do professor teria que ter 25 anos de contribuição no mínimo 55 anos de idade precisa ter a idade mínima mas existem regras de transição que teria que ver com a legislação específica da cidade de caridade tem mais duas perguntas nessa área da educação professor a Maria em Arneróis ela diz que tem 22 anos como professora mais 7 anos como auxiliar de serviço gerais e 53 anos de idade ou seja 29 anos de contribuição como é que ela faz aqui para se aposentar como professora? se for pegar pelas regras gerais ela teria que ter 25 anos como professora não tem então vai para a regra normal 22 mais 7 dá 29 29 anos de contribuição ainda não fechou os 30 anos ela precisaria ter pelo menos 30 anos de contribuição para ver as regras de transição Neusimar em Sobral tenho 45 anos de idade sou professor e tenho 24 anos de contribuição qual a idade para poder me aposentar? 25 anos de contribuição com 60 anos de idade desculpa 30 anos de contribuição com 60 anos de idade mais uma pergunta do Júnior que está em Brasília dei entrada na minha aposentadoria e tenho 25 anos de insalubridade antes da lei de 2019 o juiz fez alguma contestação não sei qual foi mas acho que meu advogado não tem mais argumento a pergunta é nesse caso vai ter uma audiência como vai ficar o meu processo? depende do juiz tem juiz que pelas provas apresentadas apenas pode já já dar sentença sem audiência mas vai depender muito da vara e para encerrar a nossa conversa aqui a última pergunta é da Patrícia em Santa Quitéria meu marido tem hérnia de disco há mais de 10 anos não pode trabalhar já passou por 4 perícias e os médicos dizem que ele é apto a trabalhar paga em INSS há mais de 8 anos ele tem direito a algum benefício para o São Paulo Bacelar? se o INSS diz que ele está apto a trabalhar basta que você entre com a ação contra o INSS mas precisa apresentar laudo médico contestando essa decisão do INSS situação bem parecida do Carlos em Trairi pedreiro contribui como microempreendedor individual tem 7 anos de contribuição duas hérnias de disco impedido de trabalhar nesse caso ele pode recorrer a algum benefício do INSS professor Paulo Bacelar? sim isso tudo vai depender não só desse laudo médico que diz que ele está incapaz para o trabalho vai depender da idade dele vai depender da atividade que ele exerce a hérnia de disco pode capacitar ele é pedreiro professor Paulo Bacelar pega peso todo dia é isso que eu estou falando o laudo tem que dizer exatamente isso as condições em que ele não pode exercer aquela atividade rural atividade laboral sempre quando você quer pedir um benefício não é pela doença é pela incapacidade e quem vai dizer isso é um laudo médico então entre com benefício sempre com bom laudo médico contrate um médico bom médico especializado para você entrar com benefício e ter uma possibilidade um percentual de chance de ter um benefício muito maior valeu professor Paulo Bacelar que show de informações aqui para você ouvinte internauta um grande abraço professor Paulo Bacelar não sei porque ele está ficando com os cabelos brancos será que está a caminho da aposentadoria meu pai meu pai tinha cabelo branco eu tenho que ter também muito bom estar aqui com vocês mais uma vez até o próximo sábado e ficar registrado aí nossas perguntas do Rio de Janeiro de São Paulo de Brasília nesse sábado valeu professor Paulo Bacelar você ouvinte internauta o nosso grande abraço o nosso grande abraço Tchau, tchau.